O que vocês estão fazendo nessa quarentena na hora do almoço, gente? Tá puxado, não é? Primeiro porque a gente tem que dar conta de tudo, de filhos, de casa, de home office, enfim, é muita coisa. E a Salivari está aí pra nos salvar com as suas refeições completas, super caprichadas, muito nutritivas, não é? E que vem, o prato vem prontinho, com acompanhamento, a gente só coloca oito minutinhos no micro-ondas e tem aquela refeição completa com gostinho de feito em casa. Experimente você também, dá uma olhadinha nas fotos da Salivari pra ficar com água na boca e fazer o seu pedido. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho